O que é que vocês vão querer fazer da vossa vida aquilo que vão aqui aprender? Oxalá o possam fazer. Se nos darem de ideias também não há problema nenhum. Como vocês são muito jovens, têm muito tempo ainda para decidir aquilo que querem fazer quando forem grandes. Vocês têm uma equipa fantástica que vai estar convosco no dia a dia e com certeza vos vai ajudar. Uma vez mais, muito obrigada. Estou muito feliz por vos ter cá. Hoje estamos no primeiro dia. Vão ter três anos, espero eu, à vossa frente. Vamos estar todos juntos durante três anos. Espero que daqui a três anos, em setembro de 2019, todos vocês possam estar com o diploma, diploma ainda não, porque é só em novembro, mas está com o certificado na mão. Nós aqui na escola tentamos premiar pela positiva, não é castigar pela negativa. É premiar pela positiva. Quem não falta tem vantagens, quem tem boas notas tem vantagens e por aí fora. Tomás Mestre e sou de Multimédia. Diz-me numa palavra qual é que é a tua primeira sensação aqui bem aqui. Promissora. Quais são as tuas expectativas para os próximos três anos? Bastante altas. Diz-me numa palavra qual é a tua primeira sensação da EPI. Esta escola é fantástica. Quais são as tuas expectativas para estes três anos? Eu acho que nestes três anos vai haver muito esforço, muita dedicação e um bem. Diz-me numa palavra qual é que é a tua primeira sensação ao entrares aqui na EPI. É uma escola diferente. Quais são as tuas expectativas para estes três anos? Ganhar ferramentas para conseguir desenvolver os meus projetos, tanto musicais como visuais, design gráfico e outras coisas que me interessam. Flávio Martins, design gráfico. Diz-me numa palavra qual é que é a tua primeira sensação da EPI. Diferente. Quais são as tuas expectativas para estes três anos? Boas. Alcançar os meus objetivos. Quais são os teus objetivos? Ter sucesso no ramo de trabalho, design gráfico. Em que área você quer estabilhar? Em que área você quer estabilhar? Em design gráfico. Chamo-me a Dariana e estou no curso de fotografia. Gostava que me disseste numa palavra qual é que é a tua primeira sensação da EPI. Diferente. Quais são as tuas expectativas para estes três anos? Conhecer pessoas novas e descobrir, finalmente, aquilo que quero, depois de acabar o curso. Duarte e Elias, o meu curso é som. Diz-me numa palavra qual é a tua primeira sensação desta entrada na EPI. Muito nervosismo. E agora, em poucas palavras, quais são as tuas expectativas para estes três anos? Aprender muito e, sobretudo, aprender a parte do som ao ver. Olá, bom dia. Sou o Eduardo e estou em vídeo. Diz-me numa palavra qual é a tua primeira sensação aqui na EPI. Entesiasmado. Gostava que me dissesse, em poucas palavras, quais são as tuas expectativas para estes três anos. Acabar com uma bagagem muito maior sobre o que é que é o vídeo e aprender bastante sobre cinema.